O novo decreto do estado de Rondônia mobilizou mudanças em todo o comércio. Em virtude disso, para os empresários não houve outra saída a não ser cumprir as ordens e readaptar-se mais uma vez. A sociedade em geral, e às vezes acaba recaindo na fiscalização municipal, é onde nós não temos a faculdade, nós temos o dever de fazer cumprir. Se a gente não cumprir, nós podemos ser responsabilizados. Então, às vezes as autoridades governamentais acabam editando normas e jogando a responsabilidade para cima da fiscalização, o qual tem que fazer cumprir. Existe a norma, não tem a faculdade, tem que cumprir. O que acontece é que, como esse decreto é um decreto novo, saiu, nós trabalhamos, montamos um grupo de estudos, estudamos, colocamos a fiscalização para identificar as atividades e chegar no entendimento dentro daquelas normas do anexo 1 do decreto do estado. E houve um caso ou outro ali que realmente houve a notificação do estabelecimento para que ele cessasse as atividades. Porém, em análise, na documentação posterior, o próprio fiscal que autuou, ele verificou que ele estava dentro das normas. E isso é um fato que cabe à administração pública, sempre que vê alguma coisa de forma errada, ele pode rever os atos deles. Então, é a faculdade também da administração pública, ela rever os atos próprios. Os municípios precisam estar se enquadrando e também respeitando as normas. Essa empresa, por exemplo, além de realizar o atendimento apenas na porta da loja e também no sistema drive-thru e pelas redes de comunicações sociais, está distribuindo máscaras para os clientes que não têm e também os produtos de higienização. Nós recebemos a visita de dois funcionários da vigilância, né? Por sinal, muito educados. Conversamos, tal, sentamos. Ele me explicou de que forma que a gente estaria autorizado a trabalhar até que seja revisto ou não esse decreto estadual, né? Ele falou que a gente poderia trabalhar no formato de drive-thru e delivery, né? Mas que, porém, eu não poderia trabalhar com acesso dos clientes para dentro da loja, né? Aí eu perguntei se eu poderia fazer uma barreira para que eu pudesse atender o cliente, né? Com distanciamento, ele falou que sim, eu poderia fazer a barreira. Aí eu logo, de imediato, né? Porque a orientação que a nossa empresa passa é que de que forma alguma a gente vá contra a qualquer decreto ou qualquer mudança que venha a acontecer mediante essa pandemia, né? Eu, mais que rapidamente, providenciar a instalação de um caixa para poder atender os clientes, né? A barreira para que os clientes não tenham acesso dentro da loja e os nossos funcionários fazem a apresentação dos produtos através do tablet, o cliente que compra produto pequeno e tem a necessidade de retirar na hora, ele consegue retirar e levar para casa. Os demais produtos é feito a entrega, no delivery, né? Pelo nosso sistema de entrega normalmente. Essa empresa se adaptou ao atendimento de portas fechadas e diz que não está encontrando dificuldades para atender os clientes. A partir de segunda-feira, a gente está atendendo somente na porta. Então, o cliente chega, faz o pedido, a gente busca o material e entrega para ele, né? Procurando também não fazer aglomeração aqui na frente e não ter esse contato com o cliente diretamente, porque o cliente entra na loja, acaba entrando vários e acaba tendo aglomeração. Então, desde quando saiu esse decreto, a gente está atendendo na porta, ninguém entra. Toda vez que chega o cliente, é higienizado as mãos, é higienizado o balcão. Toda vez que chega, né? Um outro, a gente faz essa higienização. As atividades vedadas pelo decreto, elas continuam vedadas até que o governo do estado revogue ou mude as fases para os municípios do interior, que eu acho que foi equivocado o governo do estado elaborar um decreto sem verificar a viabilidade de cada município e enquadrar, tinha que ver caso a caso, município por município. Então, nós estamos atuando conforme as normas estaduais e de forma suplementar nas normas municipais, né? Então, tem algumas atividades que aí não tem jeito e está vedada e a gente vai continuar as ações na próxima semana aí, certo? Mas de forma a orientar os empresários para que não venha causar pânico na população e na sociedade em geral. Então, vamos lá.